Oi galera, beleza? Mais uma dica pra vocês aqui. Agora eu vou ensinar a você retirar o cabo RCA quando ele quebra aqui dentro do amplificador. Isso é muito comum, acontece muito. Eu vou ensinar a você uma forma fácil de retirar, sem cola, sem nada. Você vai precisar de um clips, um clipszinho, um isqueiro. Então o que você vai fazer? Você vai esquentar a ponta do clips. Vou deixar ele vermelhinho. Esquentar bem, a hora que ele estiver ficando vermelho. Começou a ficar vermelho. O que eu vou fazer? Eu vou encaixar ele lá dentro. Vou deixar ele esfriar um pouco. Deixa eu esfriar um pouquinho. Deixa eu ver se já secou o suficiente, para o vídeo não ficar muito longo. Prontinho. Saiu a ponta, perfeitinho. Amplificador, tudo em ordem de novo. Beleza? Curtiu, se inscreva no canal, adicione aí as notificações e bora para a próxima dica. Tchau.